É isso aí Brasil, parte do Senhor Jesus, mais um dia de base, 8 horas da manhã, indo para o estúdio, dia cheio de trabalho, bastante gravação, adorar o Senhor, preparar tudo, para esse dia maravilhoso que Deus tem preparado aí o melhor de Deus para você. Glória a Deus, vem com a gente, vem com a gente, vamos nessa. Estamos muito felizes, né, porque o que Deus tem feito na nossa vida é algo tremendo, depois de tanto tempo aí na noite, nos pagodes da vida, tocando, gravando, né, com essa galera todinha aí da música secular. Deus ter entrado na nossa vida de forma poderosa, né. Assim, eu nunca comentei nada a respeito do meu sentimento, de uma certeza que eu tinha, nem com a família dele, nem com a minha família, e nem com ele mesmo. Mas o Felipe a gente tinha uma certeza, no caso eu, sempre tive uma certeza de que ele ia fazer muito sucesso. A gente só não sabia explicar a hora, não sabia explicar quando, mas a certeza do sucesso do Felipe. E num determinado momento, o que aconteceu? A vida do Felipe mudou. Ele se transformou num homem cristão. E com certeza, através das músicas do Felipe, através do próprio testemunho dele de vida, E eu tive amor no coração, né, eu tive a certeza de um Deus, de um Deus que é maior do que tudo. E me ajudou, né, Deus teve misericórdia de mim e eu também me converti. Com certeza o Felipe foi instrumento dessa minha conversão. E agora tá aí o sucesso que ele, que ele tá fazendo. E eu tenho certeza que vai ser muito maior daqui pra frente. O sucesso dele vai, ele vai levar muitas pessoas, ele vai ganhar muitas pessoas pra Deus através da música dele. E mudou tudo, nunca, a gente, nunca, nunca imaginamos nada desse tipo, nunca imaginamos De hoje estar servindo a Deus, estar adorando, louvando, estar dirigindo toda a nossa musicalidade, aquilo que Deus nos deu. Permissão de aprender, de estudar, e hoje estar direcionando isso a Deus, né, em gratidão por tudo que ele fez por nós. Tenho certeza que as pessoas que também tiverem acesso a esse trabalho, elas vão estar sendo ministradas pelo Senhor. E vão sentir a presença de Deus através desses louvores, daquilo que Deus fez na minha família, na minha vida. Os músicos estão conosco nesse projeto, coisa linda. Volta de novo lá, meu, pá, 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 gravando, a gente vai gravar a partir do 47, tocando pesado, tá? Senha dinâmica. Meu amigo e irmão, Felipe Silva, pra mim foi uma tremenda felicidade, alegria, de você ter feito convite pra mim participar desse projeto aí. Foi uma surpresa, né, você sabe que eu sempre fui seu fã, uma carreira linda aí, de composições, e agora louvando a Deus, né? Eu nunca imaginei que você fosse me fazer esse convite, eu fiquei muito feliz mesmo, de coração, você sabe disso. Então que Deus te abençoe, esse ministério, tá? Continuo te abençoando, te usando pra você estar ganhando almas pra Jesus Cristo. E muito obrigado, viu? Paz do Senhor, Deus te abençoe sempre. Muita honra, um prazer enorme, além de ser um amigo, meu parceiro de música, agora irmão em Cristo. Maravilha, tá podendo participar desse projeto, do seu DVD, né, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Esses louvores maravilhosos que Deus deu pra ele. É um prazer enorme, é um prazer enorme, é só bênção, só bênção sentir essa unção que se derrama cada vez que a gente tá aqui gravando um louvor do Felipe, esse DVD maravilhoso. Felipe, falar do Felipe eu preciso de muito tempo, porque não é só falar, é um testemunho, né? Que a gente tenha uma caminhada junto, tanto no secular como agora, na presença de Deus, graças a Deus. Felipe, que Deus continue te abençoando, que Deus continue abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos sem medida na sua vida, porque você é fiel e o justo, Deus atende a oração do justo. Irmão, sucesso, tá? Mas sucesso na presença de Deus. Falou, irmão? Tamo junto, a hora que precisar é só chamar. Neném chama, Felipe chama. Tamo junto. Fala aí, Filipão. Pra mim é um prazer estar aqui, a gente sabe o nosso grau de amizade, isso já passou da amizade, já é um parentesco, né? Eu tenho você como irmão. Pra mim participar desse projeto, pra mim é um prazer enorme, porque eu já venho desde o primeiro disco, né? Desde o primeiro CD, desde o nascimento do primeiro filho, que é a sua vitória, e agora tô tendo a honra e o prazer de participar do DVD. Pra mim tá sendo gratificante, eu não tenho palavra pra te agradecer por tudo que tu tem feito por mim musicalmente, entendeu? Particularmente por mim, eu só tenho a te agradecer e te agradecer também pelo respeito, pelo carinho, pelo meu trabalho de você depositar a tua confiança. no seu DVD, através da minha musicalidade. Valeu? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade que o Felipe me deu aí. Eu fico muito lusonjeado, né? Por ele ser cavaquinista e chamar um outro cavaquinista pra gravar. E fico mais contente ainda por ser nessa situação, de serem louvores maravilhosos e adorando o nosso papai. Pois a qualquer hora Jesus vai voltar, só o meu Deus tem poder pra curar, liberta e salva, nova vida nos dá. Felipe, muito obrigado pelo convite pra mim participar, tocando no teu DVD. Pra mim é uma honra, eu que sou teu fã, desde o tempo que você fazia composições pros grupos de samba. E hoje lá em casa tem um montão de fãs seu, do seu CD, Gosto, do seu CD evangélico, que também tá lá no meu carro, no Tiro de Lá. Muito obrigado, muita sorte e tamo junto. Vamos ao DVD. Pra mim é um prazer enorme estar aqui contigo participando do seu CD, do seu DVD. Eu quero que Deus abençoe sua vida, você e sua família. E que você possa ser benção, um canal de benção pra todos que vão ouvir e assistir esse DVD. Que a sua vida seja abençoada, o seu ministério seja engrandecido. Que a tua casa e a sua família, meu irmão, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, Renan? Amém. Vem de Deus o melhor! Pra mim tá sendo uma experiência muito boa. Fiquei muito feliz em conhecer você e sua família. E profecioso pela tua vida, a vida da tua família. Pra este DVD, que seja benção, próspera, em nome de Jesus, pra vida de vocês. E vocês são uma benção. Que Deus possa estender, largar as tendas. Muito, muitos trabalhos virão pra honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Obrigada pela sua oportunidade. O Felipe, pra mim, hoje, ele é referência como pai, referência como esposo. Uma pessoa que eu amo muito, que cativa muitas pessoas, né? E, Felipe, que esse DVD venha a impactar muitas pessoas. Que ele entre no lar das pessoas pra trazer a paz, assim como hoje o nosso lar tem. Tá, preto? Eu te desejo muita felicidade, que esse DVD realmente é o seu sonho. Mas a prova é Deus que fosse o seu DVD gospel, né? Eu te amo muito mesmo. Número de mortes causado por tsunami sobe para 126 mil em dezembro de 2004. Se eu for falar aqui da nossa amizade, desde quando começou, não vai dar tempo. Vai ter que ser os três DVDs. Porque são vários anos de amizade verdadeira. Eu só queria agradecer a você mais uma vez, irmão, por confiar em mim. Entendeu? E dizer que eu te amo muito. E te desejar toda a sorte do mundo. Que você já é um abençoado, já é um homem sortudo. Tudo de bom é o que teu irmão aqui te deseja do fundo do coração. Valeu, irmão? Tamo junto. Só vitória. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, se não por mim. Meu pai é uma pessoa simples, legal, amorosa, muito boa. Assim, ela é especial para mim. Entendeu? Então, eu peço a Deus que... Eu peço... Eu agradeço a Deus que... Por ter me dado esse pai maravilhoso. Que me levou além do véu. Na cruz. Continuar. Continuar o dia aí de trabalho. Tanto esforço aí da minha mãe, do meu pai. Incentivamos ele no que ele mais gostava, que era a música. A mãe dele aqui, de pequenininha, ela vai ir para a escola de música. Ele estudou muito tempo lá na Vila Lobos. Ele fez a Vila Lobos. Ele era pequenininha. Minha esposa levava aí de um ônibus até a escola Vila Lobos. E na volta eu pegava a eles do caminho, porque era um tumulto danado, engarrafamento, óleo de bocheira, aquele sofrimento. E assim foi, foi anos e anos e anos. Aí depois ele também fez o SIGA, né? Fez o SIGA. Motivo de alegria, de orgulho. Ele já era um Escolhido de Deus. Num sábado de sol muito quente, nós tínhamos que ir para a mocidade, que era o dia de ensaio, que ele ia fazer o ensaio da escola Mirim. Então eu chamei um táxi, peguei o táxi e fomos. Quando chegou ali na... Fui contando ao moço, o que se passava, sobre o samba. Então, ele falou que o meu filho ia fazer ainda muitos louvores. Jesus tinha o Escolhido, que eu aguardasse. Uma hora eu não acreditei, né? E tal, passaram muitos anos. E hoje realmente, já tem o quê? Muitos anos que meu filho está na igreja. E eu acredito que aquela profecia que aquele moço fez naquela época, está se concretizando realmente tudo aquilo que ele falou. Deus colocou pessoas no nosso caminho aí que acreditaram. Acreditaram em nosso trabalho, acreditaram no nosso ministério, na nossa chamada, na nossa musicalidade. E Deus usou essas ferramentas aí de Deus pra estar com a gente, acreditando com a gente nesse projeto. O Rodrigo Oliveira, o Paolo, né? Por tudo que eles têm feito aí também. Essa é uma alegria muito grande. A gente saber que Deus sempre levanta alguém pra que a gente possa contar, né? Mas sempre precisamos de alguém. Falar do Felipe Silva é muito agradável falar dele, porque ele é uma pessoa que é carismática, consegue conquistar as pessoas fácil, entendeu? Realmente é um homem de Deus. É um rapaz, pô, muito simples, muito gente boa, entendeu? E do jeito que ele consegue agradar qualquer uma pessoa, comigo não foi diferente. Eu adoro a presença dele, adoro quando ele tá perto de mim, é um cara muito gente boa. E é isso aí. Tô muito feliz aí com a realização do DVD. Espero que isso aí venha atingir, da mesma forma que a letra, naquele momento, atingiu o meu coração, venha atingir o coração de outras pessoas, de milhares de pessoas aí, porque realmente o conteúdo é muito bom. E só fala de coisa boa, só fala de Deus, de Jesus, entendeu? Só fala de coisa boa. Então não tem como deixar de agradar as pessoas. Tenho certeza que essas músicas vão tocar no coração de muita gente. Como você costuma falar, show de glória, né? Jesus Cristo no controle de tudo aí. Grande abraço e fica com Deus. Bem, Felipe, o poder de Deus é realmente incrível. Ele consegue aproximar, unir pessoas que na vida delas nunca imaginaria em prol de um projeto. Esse teu projeto, que é esse DVD, de poder levar a palavra de Deus, com esse dom que a música que você tem, vai conseguir levar alegria. Deus realmente nos lares das pessoas. Pra isso, ele uniu essas três, nós três. Eu, você e o Rodrigo, pessoas totalmente diferentes, de lugares distantes do Rio de Janeiro, mas que precisariam estar juntas pra que isso dê certo. E aconteceu. E Deus vai alcançar os lares das pessoas, as famílias, através dele. Parabéns, meu grande amigo. Grande abraço. Agora vamos dar continuidade aí no trabalho, né? Algumas coisas a gente tá gravando aqui no estúdio pra poder chegar lá no dia e evitar sérios riscos, né? Então, pra segurança do evento, a gente prefere gravar algumas coisas assim, deixar mais ou menos preparado. E outras coisas a gente vai fazer a captação lá ao vivo. Então, é isso aí. Entra com a gente aí nesse movimento espírita. Um, dois, três, e Jesus Cristo, uma, quatro, Jesus Cristo. Deixa suar. Deixa suar um pouquinho, que eu vou falar também o negócio. Vou ficar aguardando a contagem dos aires. E aí o ministro, na hora lá, o que Deus me der lá, vai rolar. Não tá, porra. Mas eu tô ligado, não clica aqui na voz dele na contagem, entendeu? É o melhor fim de Deus. O melhor fim de Deus. O melhor fim de Deus. Dois, um, dois, três, e um. Um, dois, três, e um. Um, dois, três, e um. Essa foi só pra lembrar, agora vamos fazer a verdadeira. Bruno, não é sempre que se grava um arranjo de Isaías, Marcelo. Eu entendo. Cara, eu vou gravar o flash, porque ele tá no mesmo cabelo do... Do... Ah, show. Do coisa, senão eu vou ter que ficar mexendo aqui na equalização. Aí depois eu vejo. Três, e quatro, três. Tá bom, Felipe. O que vai acontecer? 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 Ah, é? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele tá aqui do meu lado. Ah, é verdade. E o homem. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Muitos estão pensando no dinheiro Eu e meu violão, atual companheiro Nélio, você queria ser um cara chato? Esse primeiro acorde aí, cadê? Qual que é? Antes desse atual companheiro Esse primeiro é qual? Eu e meu violão Eu e meu violão Ah, nesse aqui não? Não Eu e meu violão Então vamos botar um bemol nove ali no sus quatro Em vez de ser sete sus quatro, bota um la sete bemol nove Na linha do... 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 Quase aí, quase aí Quase aí, quase aí Lá sete quatro, tá vendo? Faz com isso Isso Glória a Jesus Vamos lá Vamos fazer todo mundo a coisa Quer fazer a boa? Eu e meu violão, atual companheiro, só sentimos o desejo de adorar, de exaltar, glorificar. E sou todo homem, homem que é maior que todo homem, aquele que no mundo inteiro é dono E rege o universo do seu trono, no céu, no céu, no céu, no céu. Valeu? Vem adorar então. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai em cuja presença estamos, Senhor, mais uma vez nessa tarde, para te glorificar, te exaltar. Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Senhor, te agradecemos por essa porta que o Senhor tem aberto para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Se estamos aqui é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós queremos que tu tenha um propósito grande nesse projeto. Senhor, nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Porque todas as coisas que acontecem, Senhor, são com a tua permissão, com a tua vontade. Não cai uma folha sequer da árvore, Senhor, se não for com a tua permissão, Senhor, que tu não esteja de acordo, Senhor. Então nós te agradecemos por tudo isso. Eu quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. Cubra com o teu sangue. Dá a tua graça aos teus filhos. Cada família aqui representada, Pai, vai abençoando, livrando do mal. Guardando, Senhor, das setas, dos dados inflamados do maligno. Sabemos que o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas, Senhor. Porque ele tem um tripse ministério que é roubar, matar e destruir. Mas a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o mal venha, Senhor, bater retirada. Que o mal, Senhor, não consiga chegar até aqui. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Que tudo venha dar certo para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje o Felipe é uma realidade. Felipe hoje é alguém que Deus tem usado, é homem de Deus. Tem transmitido a palavra de Deus. Tem sido um exemplo para nós de pai, marido, irmão. E eu tenho o Felipe como alguém da minha família. E o Felipe hoje é uma marca dessa igreja. E tudo que o Felipe faz, ele faz com oração. Antes de realizar aquilo que está no coração, ele pede direção a Deus. E eu quero sempre o Felipe ao meu lado. Porque é um amigo que nos ajuda na obra de Deus. Estamos ganhando alma para o Senhor. Ele como seu ministério. Hoje um grande cantor louvando a Deus. Ganhando vidas para o Senhor através do seu trabalho. E o Felipe vai ser ainda muito útil. Ele será sempre muito útil na obra de Deus. Porque é um desbravador. Ele entra na peleja e vai em busca dos seus objetivos. E Deus está com ele. Deus está direcionando a vida dele. E eu tenho visto no Felipe que tudo que ele faz, ele busca em Deus primeiro a orientação. E o Felipe é esse homem que Deus tem usado na sua obra para levar a sua palavra à humanidade. Graças e paz para todos que aqui estamos nesta noite. Que Deus possa abençoar e apontantemente nessa caminhada que o irmão Felipe está começando. Gravando esse DVD maravilhoso. Que certamente vai servir de edificação, salvação para muita gente. E nesse momento eu gostaria de pedir para que todos culpassem a sua cabeça. E nós vamos fazer uma oração. Papai, nós te louvamos. Porque a tua misericórdia, Senhor, tudo está para sempre. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, não estaríamos aqui. Porque a tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. A tua misericórdia não tem fim. E elas se renovam a cada vez. Estamos aqui, segundo esta noite, te agradecendo pela vida do teu servo, Senhor. Felipe Silva, que estará neste grande momento gravando esse DVD. Para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos, Papai. Em nome de Jesus. Amém.